Giganotossauro Um animal que apareceu pela primeira vez em Jurassic World Domino Ele vai voltar? Bom meus amigos, posso dizer que sim Podemos ter outro Giganotossauro E com certeza ele será bem mais forte e mais poderoso do que você pensa Acredito que os produtores da série sabem claramente da repercussão que teve E das reclamações que tiveram sobre o Giganotossauro Vamos ter mais uma série e claro uma nova trilogia E com isso em mente podemos deduzir que cedo ou tarde teremos um novo Giganotossauro E que com certeza ele é da mesma forma que foi explorado o retorno da Indominus Rex Podemos ter um novo tipo de Giganotossauro Algo similar como um novo Giganotossauro fêmea ou quem sabe um macho? Não saberemos Mais uma coisa é fato O Giganotossauro é sim mais forte que o espinossauro O Giganotossauro é sim mais forte que o espinossauro é sim mais forte que o espinossauro é sim mais forte que o espinossauro